Fornana Recordes Aus Aus A Pô 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 Devemos Trigger Brick, serviço, pau Minha gang é um mistal We out, Laos Full of me, full of shit, full of weed, full of energy Frenessy de Hennessy, de bandido no parsim Quebra uma taça, hoje é dia de comemorar Maniga, são de lha, traficamo rima, traficamo noite, tá ficando dia Ai que dó dessa vadia, ai que dó Nós amando um dia, no outro, não pis, depois voto por crer Paz por humanos sagaz, mas faz o que tiver de ser feito Aqui jaz, nos jogos mortais, aqui jaz Um crime perfeito, o vício do lucro, tu Faça o lucro, tu E ainda faça o verso que está no seu luto, puto Se tô frio enquanto inferno, mas eu até vim cá Tá mais quente que o inferno, cês tudo que eu quero Eu vou correr pra estacar e eu sair do zero Se tô frio enquanto inferno, mas eu até vim cá Tá mais quente que o inferno, cês tudo que eu quero Eu vou correr pra estacar e eu sair do zero Uh, 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 uh Obrigado.